Yeah yeah, 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 yeah Dão produção e what it do, yeah yeah Eeeh, um bezo Tranca-me o game de uma vez A cantar em português Eu não sei de onde é que vens Vou te amarra com os meus jens Então não me fala nada É melhor ficar calado Então não me fala nada É melhor ficar calado Porque nós trancamos o game de uma vez A cantar em português Eu não sei de onde é que vens Vou te amarra com os meus jens Então não me fala nada É melhor ficar calado Então não me fala nada É melhor ficar calado Entrou no compasso e no maio compasso tipo dança Abusou, le ponho a da mangança Meu novo umbila veio de Milão Mas sabem como um guto vem da França Francamente, afinal você canta Canta em lixo e tu não me espantas Espantas essas mil das burras pancas Pancas na minha cruz vai virar janta Fogo, fogo, liu, tipo festa Papagaja e também a besta Levo sem cantar, só faço besta Mesmo sem cantar, só faço besta Tô no beat Vem a novo Oh shit Muita falta Meu das tão maluca E levo só do poca E elas só me dizem preto bro Trancamos o game de uma vez A cantar em português Eu não sei de onde é que vens Vou te amarra com os meus jens Então não me fala nada É melhor ficar calado Então não me fala nada É melhor ficar calado Porque nós trancamos o game de uma vez A cantar em português Eu não sei de onde é que vens Vou te amarra com os meus jens Então não me fala nada É melhor ficar calado Então não me fala nada É melhor ficar calado Então não me fala nada Brada cala a pausa Memo em bife com canha Usava calabazas Tô a construir um legado Brada a mão na massa Isso é game de tubarões Brada carapau Sai ferido ou morto Mete putos no esgoto Só com skills nem rimei Sobre os ténis novos Fiz bangas sem coros Porque o flow tem fogo Hoje se grita os meus nomes Já vês putos em show Isso é traca, catraca, catraca Rimas da cara dobrada Nem era pra dizer nada E props por Lucan e Bambo Brada faz abracadabra Estaga com barras na placa Clássico tipo Kizaka E tipo Kuduro dos Lambas Acabei conclusões Memo com preguiça Memo confusões Aqui não é competição Evita confusões Tua dama pediu Sou novo Dão produção Os paulo são fedil São povo é que manda Rala meu boy saco Landa Mateu preconceito Trouxe o Ambo pra Luanda E de Luanda pra Tuga Ao serviço da banda Os fala-se da Alcateia Tem ruas de Gaia E as putos não entendem como Gerem way more buzz Even way no promo Meti o rap game A perder o sonho Os poucos que adormecem Me encontram nos sonhos Porque nós Trancamos o gamer de uma vez A cantar em português Eu não sei de onde é que vens Vou tamarrar com os meus jeans Então não me fala nada É melhor ficar calado Então não me fala nada É melhor ficar calado É melhor ficar calado É melhor ficar calado Então não me fala nada É melhor ficar calado É melhor ficar calado É melhor ficar calado É melhor ficar calado Yeah, yeah, yeah Não perder o sonho Onde estou? É melhor ficar calado É melhor ficar calado